E aí, galera ligado no YouTube, aqui quem fala é o Loki, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro meu canal De mais um episódio da nossa série de Reino dos Dragões, então se você ama muito, já vai deixando aquela voadora no like Se inscreve muito no canal e clica no sininho, olha só, quem tem sininho ativado, comenta um aqui embaixo nos comentários Só pra eu saber, e se você não tiver o sininho ativado, tá esperando o que? Olha só, faz o seguinte, olha nos comentários e vê quantas pessoas tem sininho ativado E vê que a galera, em peso, tem o sininho ativado, tipo assim, ativa o sininho também e comenta um, beleza? Beleza? Faça isso, e eu tô aqui com o meu amigo Pedro, mas hoje, Pedro, a gente vai mostrar uma coisa muito legal Tá ligado, né, Pedro? Eu tô ligado, tô ligado A gente meio que se mudou, família, lembra que eu falei pra vocês, eu tinha pedido a opinião de vocês nos comentários e tudo mais Como eu sempre faço Enfim, a gente se mudou e eu tô numa casa nova muito bonita que o Pedro me ajudou a fazer Vou mostrar pra vocês, mas antes eu quero muito que vocês deixem o like agora Em 3, 2, 1, e... Deixa o like, se você não deixou, você não vai poder ver E também, tipo, se inscrever também, vai ficar tudo preto, sabe disso, né? É, vai ficar preto, vai ficar preto Então se inscreve também, mas olha, 3, 2, 1, e... Tu... Tu... Pedro, o que que foi isso? Tipo, eu fiz um tom, você fez o outro e ficou tipo uma melodia horrível É porque, tipo assim, eu saí da porta, é coisa maravilhosa, ó, ixi Não, 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 essa parte foi a pior parte do mundo Mas enfim, família, olha essa casa que, na real, eu não vou, tipo, tirar o mérito Foi o Pedro que me ajudou também Na verdade eu não fiz muita coisa não, eu só fiz a base da casa e o Pedro depois fez outros detalhes Mas enfim, ficou muito bonita e tem muita coisa pra mostrar pra vocês Olha só, tipo, pra começar, tem essa floresta entrando na nossa casa Um design inovador novo, que traz a natureza no meio urbano, no caos urbano E agora a gente pode sentar aqui e apreciar o lindo aroma de uma folha selvagem Ah, o... 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 o Loki, não gostei Não, eu gostei Por que que não gostou? A ideia é sua Porque... aqui não tem a cozinha É verdade, a gente tem que fazer a cozinha, porque ainda não tem Mas olha só, Pedro, você tá dando um spoiler do que tem ainda, calma Não é pra comentar ainda Ó, lembrando que hoje a gente vai em busca de um leão Manticore, que é um leão voador de gelo Mas primeiro eu quero mostrar a casa pra vocês Pra vocês verem como é que tá, beleza? Ah, e falando nisso, eu vou colocar a gente Orme aqui, que tinha mais um ovo Olha só a minha alcona aqui, Pedro, que a gente Pegou no episódio Que bicho feio Que você não tava, né? Tipo, você às vezes some Porque o Pedro, às vezes, ele não quer gravar, gente Ele... ele... abandona, me abandona Ele é assim mesmo Por isso que ele não é o único que não tem dragão Que troço horrível Que que é isso aqui? É, é uma minhoquinha Que que é aquilo ali dentro dela? É tipo uma sanguessuga, entendeu? Ela suga as pessoas Essa aqui eu acho que é minha, entendeu, Pedro? Porque eu consegui pegar o ovo da manzona dela Aí eu acabei de spawnar aqui Ela virou minha Só que ela vai ficar bem grande E tipo assim Eu acho que tem como montar Mas a gente tem que descobrir isso ainda Mas enfim, gente Mostrando a casa ainda Tem essa parte aqui Que é a parte do meu quarto, né? Essa aqui é a minha cama E essa aqui é a cama dos visitantes Geralmente o Pedro ou o Nitro E tipo, tem um anelzinho aqui Pedro, você tá usando anel? Tinha esse troço Que que é isso aqui? Anel pra quê? Pedro, essa roupa é sua, né? Esse lado aqui é teu... Na verdade... Pera aí, calma aí Esse armário tá ao contrário Pera aí Esses vestidos não são meus Está do meu lado Não, não são meus Esses vestidos tem que estar ao contrário Essas saias são do Pedro E essas botinhas também Que eu não tenho isso Eita, ela já tá grandona Ela tá tentando te atacar, Pedro? Será? Deixa eu ver Tá tentando me atacar Lá aqui Eu tô colocando no normal Pra ver se ela vai te atacar, velho Olha, meu Ela tá te atacando uma lingona pra fora Ela me ataca, será? Eu vi Será que foi que você me bateu, Pedro? Ela não tá me atacando Eu acho que eu te bati Porque eu te bati Caraca, minhocona Minha minhocona É zica da balada, meu Já comenta em nomes legais aqui Tá ligado, meu irmão? Porque... Olha, ela cresceu Brother Ela tá crescendo muito, Pedro Lóquio Velho, ela tá crescendo bastante E ela não tem nome ainda Eu quero depois tentar a mão Vai Ai, meu Deus do céu Foi a melhor parte agora, velho Deixa eu colocar a minha armadura aqui, entendeu? Que eu encantei ela Eu percebi, agora você tá poderoso Enfim, caraca, minha cor é muito zica, meu irmão Só que ela tá crescendo muito rápido, tá me assustando Daqui a pouco ela vai ficar gigante E vai matar a gente que nem aquele filme de terror, velho Sabe, quando você tem uma cria? Será que ela vai plantar bebê na nossa barriga? Que que foi? Será que ela vai plantar bebê na nossa barriga? Já viu Stranger Things? Quando lá o menininho ele pega um bicho Ó, tem uma série muito legal no Netflix Que ele pega um bichinho Um bichinho tão pequenininho, tão inofensivo Mas ele se transforma num bichão grandão Verdade, verdade, mas é lógico Eu tô triste agora Não, não fica triste não, Pedro Muita coisa pra mostrar ainda, galera Vai aprovado tua casa ou não, entendeu? Não, não é disso Caraca, tua marreta tá torta nas tuas costas, Pedro O que que aconteceu? Ah, eu tenho que deixar aqui Você sentou em cima dela, Pedro? Não, não, olha aqui, ela tá normal Mas ó, Loki Eu acabei de lembrar Que eu deixei o meu dragão lá no outro baú Lá na outra casa Beleza, depois tu vai ter que ir lá voltar pra pegar Porque olha só, gente Aqui tá os itens, né? Tem alguns itens ainda que tão no inventário de outras pessoas Tipo Pedro e tipo Nitro Que eles não guardam no baú Mas enfim, a gente pegou algumas coisas Trouxe algumas coisas de lá Aqui tá as áreas da armadura Olha só, tem a armadura da minhoca vermelha Que a gente fez no último episódio A minhoca branca E tem a armadura de tigresa Que é do Pedro, né? Que é a minha, de dormir Olha só, ficou muito legal esse quartinho na armadura Depois a gente pode abrir aqui também E botar novas armaduras aqui de dragões Mas a gente tem que pegar todas as escamas ainda Que a gente não pegou Pra cá Tem a parte das fadas, né? Tipo, as fadas de... Pedro, tem uma fada que fugiu ali Eu não sei o que ela... Tipo, ela brotou aqui do nada Porque... Ela brotou logo O que a gente faz? Será que ela tá aqui pra ajudar as outras? Tinha uma rainha fada, não tinha? Não, eu acho que você tá inventando, Pedro Na real, não tem rainha fada nenhuma É, eu fiquei sabendo O Nito me contou que tinha uma rainha Não Ah, tá O Nitro era a rainha É isso que você quer dizer? O Nitro era a rainha? É, teve o Nitro rainha Então, tipo assim, deve ser isso Porque olha só Tão todas as fadinhas aqui E depois, Pedro A gente vai ter que colocar as plaquinhas Com o nome de cada uma Tudo bem que tem fadinhas repetidas Tipo, roxa, duas roxa Tem que ser uma de cada cor, Pedro A gente vai ter que tirar algumas daqui Não, mas eu acho que tá certo O vermelho, o roxo Não, tem dois roxos Tem roxo aqui Azul Tem roxo ali Mas acho que não tem tanta Tem todas as cores? Não, tem só essas que estão aqui Mas, tipo, tem repetida Ah, é mesmo, ó Tem roxo aqui, roxo aqui É, tem uma azul aqui Fulgona ainda Mas tudo bem E, ó Vocês tão achando que tem só isso, né, meu amigo? Tem um lugar ainda do meu Hipogrifo maravilhoso Tem aqui esse lugar aqui Que é o dos dragões Que a gente fez os ovos dos dragões, né Aqui é o de fogo E aqui é o de gelo E, olha Vou pegar o meu esmeraldo aqui Não, isso vai ter que destruir a casa Não, aqui vai quebrar a casa É verdade Eu tô pensando bem Pedro, a gente tem que Arrumar uma saída mais rápida Às vezes Tá, eu vou botar a safira Porque a safira Acho que não quebra lá, não Tudo bem que ela deu uma crescidinha Mas ela ainda tá bem pequenininha Vai, safira Voa E aqui embaixo Família Tá o lugar do hipogrifo Ficou bem legalzinho, olha Tá o hipogrifo ali dentro Bem bacana Dormindo Olha ele ali Ainda dormindo Ele tá de noite, né Tem que dormir É E ali pra lá tem os nossos hipocampos Ficou muito bom Ficou muito da horinha Eu acho que eu curti muito mais aqui Esse novo lugar Do que o antigo Sem contar também que essa montanha aqui Ela é muito mais linda É sério Ela é uma montanha muito bacana E tem outros biomas muito mais legais em volta Tipo, eu detesto o gelo, cara Eu detesto o gelo E aquele bioma tinha gelo, família Então, tipo assim Não guarde gelo É uma coisa ali Eu também não gosto de você, Eloque Olha, tem outro tipo de hipogrifo aqui É, eu percebi que nessa área tem muito hipogrifo Olha, vamos bonitinho, Pedro Pega um pra você depois É bom fácil de mexicar É só pegar carne de coelho Na verdade, pé de coelho E do mexicar Enfim, Pedro O que a gente vai fazer hoje É o sequente Vamos atrás de manticoras de neve Então pra isso a gente precisa encontrar um bioma de neve Se eu não me engano Pra lá tem Tipo assim, pra lá Você não quer? Não, porque você não mostrou minha loja Ah, é verdade Eu tinha esquecido a loja do Pedro Tanta coisa pra mostrar num vídeo só Ah, e outra coisa Eu quero que vocês já agora comentem se a casa ficou legal Comenta aí embaixo nos comentários Porque, tipo assim, eu quero muito saber a opinião de vocês A lojinha tem a parte pra entrar aqui Tipo, tchuuu Na verdade, eu fechei agora Deixa eu abrir de novo Pedro, dá pra você abrir aí de dentro? Ah, eu fechei aqui dentro Pra o Loki não entrar, né? É alarme, ó Ah, entendi Olha só, aqui tá a lojinha do Pedro Muito bacana Tipo, muito inspirada na mesma lojinha que a gente tinha lá, né? É, o Loki Eu quero fazer aqui, senhor Quero isso aqui Quero isso aqui Quero isso aqui Quero isso aqui E tá bom Apagar com o quê? Tchau Ô, o Loki tem que pagar Eu bota aqui, ó Ladronzinho Eu sou o rei Tipo assim, você quer que realmente que o rei pague as coisas? O rei não paga nada O rei manda, só Isso é o rei Imagina aldeão Ah, porque você também chama de feio? Não Se a carapuça serviu? Tá, né? Tá bom, né, Pedro? Tá bom Eu vou botar o meu esmeraldo aqui pro canto Porque eu tô com muito medo agora, gente Porque esse lugar tá muito bonito Então, tipo assim Se eu tiver que... Se eu tiver que... Se eu tiver que... Ah, eu vou voar logo Antes que quebre tudo Mano, se eu tiver destruindo alguma coisa Por favor, comentem aqui embaixo Porque eu não quero muito destruir essa casa, velho Porque ela ficou bem bacana Então, tipo Eu vou tentar manter o esmeraldo longe O máximo que eu puder Pra não destruir os blocos Porque querendo ou não Ele é tão grande Que quando ele anda Ele destrói as coisas, olha Tipo, ele vai quebrando as coisas assim Tipo, vai quebrando com as patinhas dele E é muito ruim Mas agora eu tenho a flautinha Então a flautinha eu consigo domesticar ele Um pouquinho melhor, tá ligado? Então, menos pior A flautinha? É Ah, tá Agora eu te achei, Loco Eu tava lá em cima da montanha ainda Ai Vamos aqui Mata Tá, Pedro Agora a gente precisa encontrar o bioma de gelo Se eu não me engano é pra lá Então vamos em busca desse bioma legal Pra gente pegar a nossa mantecore Que é muito boa E também é bom que você pega pra você, Pedro Que você tá sem montanha nem uma voadora Porque a Fênix desapareceu Sumiu Olha, tu encontrou uns búfalos aqui Eles tão em linha reta, velho O que que tá acontecendo? O que? Eu não sei Ó Eu não tô vendo Você é muito rápido É, eu já meti o pé, né? Porque tipo assim Ao contrário de você Eu tenho um dragão, né, Pedro? Você já não tem nada, né? Não, meter o pé não Você meteu as asas Porque você não tá andando É verdade, Pedro Você tem um ponto agora Tá, enfim Vamos tentar encontrar o bioma de gelo Que Tipo assim Se eu não me engano É pra cá Mas Eu sou bem ruim de localização Então Eu acho que você tá errado, hein, Loki Não, eu acho que eu tô bem errado Na real A gente vai ter que ficar procurando Vamos procurar Encontramos o bioma de gelo Olha só Estamos aqui Em uma vila bem poderosa De villages Mágicos É, eles exatamente E ali embaixo Como vocês podem perceber Tem um gordinho Tentando se movimentar Com uma armadura pesada Que ele não consegue nem Aguentar Oh Shhh É Fica quieto Não vai, dragão Não Loki Ah, eu pensei que o esmeraldo Não tinha acabado com ele já Não, que atacou fui eu dessa vez Para com isso, Loki Agora eu tenho um total controle Sobre o esmeraldo Porque agora Eu tenho A flauta hipnotizante Nossa, mas o Loki Ele tá até pesado Ai Ele tá pesado Mas continua Bem forte Ai, eu vou tomar dano Loki tá morrendo Ela tá incrível, velho Ela dá um poder a mais Que é muito bom Eu posso queimar tudo agora Porque agora O esmeraldo Ele me obedece Ele me obedece Como um dragão voraz Então se eu quiser Que ele só morda o Pedro Eu consigo também Se eu quiser Que ele voe Ele voe Vai, voe, dragão Sai, Loki Oxi Tá, mas Pedro A gente tá aqui não Para matar o Pedro, né A gente tá aqui para Encontrar Então, Pedro, desculpe Tipo assim Eu me alterei um pouquinho Ah, alterou um pouquinho? É aquilo que se fala, né, Pedro Quando você, tipo Tem uma arma de guerra Na sua mão É impossível você não Peraí Peraí Agostando alguma coisa No grau É uma manticore É uma manticore É uma manticore de gelo Nossa, tem muita manticore de gelo aqui Pedro Eu vou fazer o seguinte Cadê, cadê? Eu quero, eu quero A gente precisa matar elas Para elas droparem um ovo Elas vão vir me atacar Ai, elas estão me atacando Vai, dragão Me protege Vai, esmeraldo Atacou a mordida Eu não vou poder tacar fogo Na manticore Porque senão eu posso Queimar o item que ela dropa Pedro Você vai ter que me ajudar Eu vou matar elas E você vai andando pelo chão Para ver se Tipo, ela dropa algum ovo Que a nossa intenção Sabe o que eu tô tentando aqui? Porque você me matou E eu tava E tava sem game rule Eu perdi os meus itens Eu tô tentando achar O negócio Achei Ai, Pedro Desculpe então, amigão Mas olha só Tá vindo outra manticore Para me atacar Se ela dropar os itens Você pega Tô mordendo ela Eu peguei só A casquinha dela Tá, então ela não dropou nada Então, a gente tem que ir para outra Tem uma outra ali na frente Vem manticore Vem me atacar Tem mais um dragão ali, hein Tem mais um dragão ali, hein Eu vou botar com ele Meu Deus, meu Deus do céu Mas, o Loki O que ela tem que dropar? Tem que dropar o que? Um ovo O vinho? É Você tá de brinquedo Comigo, né? Eu te matei de novo? Não, não Desculpa, amigo Eu tava tentando atacar Na manticore Ela tá peidando pra mim Ela tá fugindo de mim Foge não Foge não Tá achando quem é quem? Tá achando quem é quem? Tem outro dragão ali, Loki Cuidado Isso é muito ruim, mano Meu dragão é muito grande Eu tenho que jogar no F5 Eu tô jogando tipo Uma distância longa Porque não tá dando certo Eu jogar com uma distância pequena Eu não sei se eu tô atacando Consegui Matei Conseguiu o quê? Eu consegui um Eu consegui um ovo Tá zoando Eu tava matando o ali Volte para o chifre Cadê? Cadê? Eu consegui um aqui, ó Tá zoando Aqui Ai, Pedro Eu não vou avisar nada Tem um osso atrás de você Sai Ô Ai O meu Minha marreta é poderosa Mas você tem uma também? Não Eu só com um pão na mão Desde quando Se você acha que um pão É uma marreta Tudo bem É porque Eu tô Tá bugado pra mim Pra mim Você também tá com Três marreta Tá nessas costas Caraca Eu tenho nenhuma marreta Eu tenho uma espada só Mas tudo bem Ô, Pedro Cadê o ovo? Quero ver se você Tá me enganando Ou se tem ovo mesmo Cadê? Ah, é de cobra Vamos voltar Não, você tá gastando, né, mano? Não, mentira De manticore Velho Eu tava tipo Caraca, mano É isso aí mesmo É um snowmanticore egg Exatamente É isso que a gente precisa Pra gente fazer A nossa manticore De gelo Porque ela vai vir poderosa Ela vai vir bonita Ela vai vir encantadora Mas antes, Pedro De a gente fazer Manticore de gelo Eu vou fazer um negócio Que tá me deixando Com vontade Vai matar aquele dragão Ai, ele pegou eu, Doc Eu vou matar aquele dragão, Pedro Ah, você queria matar eu, né Que eu vi Não Eu vou matar o dragão de gelo Ele troca o ovo também Isso é bom, hein Não, esse aí não Porque esse é bem pequenininho Só se tiver dentro de baú Ai, vem me atacar, dragãozão Vem Eita, caramba Ele peitou Tá me peitando Vamos matar Sai daqui Vai matar Tega fogo nele Vai, Esmeraldo Fuzila Com o fogo do dragão Tá achando que eu Eu guio isso aqui, né, mano É um pokémon Consegui matar O Esmeraldo é muito forte Caraca, olha a destruição que ele fez Coitado do dragãozinho Morreu Eu só consegui a armadura, Loki Olha que armadura que eu consegui Cadê? Esmeraldo, volte para a pokébola Ah, pokébola agora, né Ai, eu morri E tem a minhoca aqui dentro de casa A minhoca está gigante, Pedro Não quero te falar, não Ela está maior que o meu quarto Tá, cadê? A armadura que eu consegui Ah, essa armadura é uma bostinha Ai, Loki Pode me bater A armadura mais legal é essa aqui, Pedro Olha Quer ver mesmo? Ah, isso é bem na hora Sai Sai, Loki Tinha um Oi, eu vou pegar essa armadura A armadura mais legal é essa aqui, Pedro Sai, sai Sai fora Sai fora, sai fora, sai fora Ai, eu estou tentando pegar o Pedro Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Pedro me deu um... Ai, está aqui Vai Ai, eu sou enrolada Sai Sai Vai, pode deixar se rolar Sai fora Ai Essa é a melhor armadura Armadura Do dragão Porque nós podemos controlar o dragão Apenas com a nossa flautinha Eu já descobri o que é, Pedro A flautinha Tipo, o dragão desce mó rápido Ó, eu estou voando com ele Ó, eu clico na flautinha Ah não Agora não funcionou Deixa eu clicar de novo Ah, eu tenho que ficar pressionando O dragão, tipo Ele desce, tá ligado? Se ele estiver voando muito alto E se eu estiver com a flautinha Ó, eu vou clicar só na flautinha Funcionou? Aham Funciona, velho Uai, galera A gente vai fazer a Manticore de Gelo No próximo episódio Para isso, é bom que você clique no sininho E deixe o like no vídeo Porque o YouTube só vai te recomendar vídeos novos Do meu canal Se você sempre deixar o like Porque senão ele vai achar que você não está curtindo E não é isso que está acontecendo, não é mesmo? Ou será que é? Então se for, também comenta aqui embaixo Vai que é também Vai que vocês não estão gostando E tudo mais, né? Então eu preciso da informação de vocês Me segue também no Twitter Facebook Instagram Os links estão tudo aqui na descrição Passem lá no canal do Pedro Tipo assim É um canal bem de gordinho Então você vai conseguir ver bastante comida E tudo mais Culinária Bastante com o Pedro E é isso Beijo, tudo falou E tchau Fui